A CIDADE NO BRASIL Sabem, sempre li este versículo com uma interpretação diferente à que vou falar hoje. Mas desde que ouvi uma medicação sobre este versículo, ele passou a ter um impacto muito diferente na minha maneira de agir. Qual é que é a tua atitude perante aquilo que recebes? Lembra-te da parábola dos talentos. Ora bem, lembram-se que os primeiros dois servos que souberam receber os dons, multiplicaram-nos. Eles valorizaram aquilo que lhes foi dado por Deus. Mas o terceiro servo, que negligenciou que lhe foi dado, ainda que pouco, foi repreendido, porque não usou a favor de ninguém. Quando nós assumimos uma função, uma tarefa, a utilização de um talento, de um dom, devemos levar avante, cumprindo aquilo que nos propusemos fazer. Se dissermos sim, que possamos cumprir. Se dissermos que vamos, assim possa ser. Se dissermos que não, que cumpramos. Vou-vos confessar uma coisa. Durante a minha vida, tive grandes desafios e dificuldades em relação a este assunto. Eu dizia que ligava e não liguei. Disse que entregava até às seis da tarde e não enviai o e-mail. Disse que iria mudar e não mudei. Mas este não é um ensinamento do Senhor. Jesus exorta-nos a sermos fiéis ao que nos comprometemos fazer. Ainda que tenhamos que fazer aquela ginástica que viram na ilustração, para não cairmos em cima de um cato cheio de picos. Se ainda não conseguimos ser íntegros, a fim de ser a nossa palavra sim, sim, não, não. Jesus pode ajudar-nos a seguirmos mais firmes nesses passos. Há mais dois lados desta história. O primeiro lado, aqueles que pensam que dizer sempre que não. Simplesmente para não estarmos sujeitos ao errar no sim. E o segundo ponto de vista. Aquele que é prejudicado pela nossa falta. A opção confortável de não se expor e dizer sempre não, coloca-nos no lugar do servo que negligenciou o talento que lhe foi dado por Deus. Do outro lado, a punição daquele que foi defraudado, por não termos conseguido cumprir o nosso sim, poderá ser mergulhado de tolerância e de amor. Porque crescimento, crescimento é contínuo. Sejamos fiéis à nossa palavra, dedicando a nossa vida na utilização dos talentos que nos são dados. E sejamos tolerantes com os erros uns dos outros.